Vamos lá, vamos lá, firmeza total, é nóis mesmo, é nóis que voa, firmeza? Satisfação, sou Mano Brownie, agora é só porrada Esse barbudo vem aqui, desmerece a quebrada Já era pra você, eu faço minha correria Hoje eu vou te ganhar no meio da pada Cansei minhas perninhas, Mongo seu preguicinha Sai da minha cabecinha, sou trongo e carrego esse fogado Mongo é um preguiça véia, pensa que eu sou seu carro Mando pra outro universo, respeita, eu sou mais gostoso desse comércio Já era muçulmano, eu não tô de brincadeira Se você não me quer, irmão, tem quem queira Com meu amigo, mas cê sabe como é Chaca, torta, atuíte, desce logo e vai a pé Você não é meu boné e eu não sou sua motinha Perninha, Mongo seu preguicinha Sai da minha cabecinha, sou gostoso quente Sou gostoso geladinho, dane-se o sorvete Eu sou melhor sozinho, desculpa meu amigo Aqui cê sai ferido, respeita, eu faço história nos Estados Unidos Só eu cansei minhas perninhas, Mongo seu preguicinha Sai da minha cabecinha, sou trongo e carrego Tá me mandando, vai embora daqui Tem gente na fila esperando Eu sou o brownie mais delicioso da cidade Eu fui feito pra quem entende de comida de verdade Ué, sabe como é Chaca, torta, atuíte, desce logo e vai a pé Você não é meu boné e eu não sou sua motinha Chaca, torta, atuíte, desce logo e vai Daqui a pouco, Mongo